Você está vivendo mais fora do Brasil do que no Brasil, vivendo nos Estados Unidos. Você encontra um paralelo possível entre o que se deu nas eleições Biden versus Trump, com o que nós vamos ter em 2022? Sim, sim totalmente. E eu digo sempre o seguinte, o governo Biden virou um governo mais progressista do que o governo Obama, não porque Biden seja um político progressista, é porque depois do governo Trump, as forças progressistas empurraram Biden para esse lugar. E é isso que tem que acontecer aqui no Brasil. Nós precisamos, se Lula for presidente do Brasil, e eu vou votar nele, nós precisamos empurrar Lula para um lugar de progressismo, contando com a juventude, a nova esquerda, colocar essa nova esquerda composta por gente da favela, por pretos, por trans, por população LGBT, indígenas, que essas demandas cheguem ao parlamento com seus representantes e que a gente, a partir daí, empurre esse próximo governo, seja Lula, seja a chamada terceira via, que a gente empurre para um lugar de distanciamento, evidente da tragédia anterior. Biden se distanciou de Trump porque é uma contingência histórica, política, ele tinha que sair dali para outro lugar. O contexto histórico empurrou Biden para um lugar de progressismo que, naturalmente, por ele, não iria. Mas a política é isso, são essas diversas forças que vão trabalhando, antenadas com o contexto histórico, para fazer com que o exervo, enfim, tome uma determinada postura.